Nesta quinta, Angelo Bismarck tá na praça. A alegria tá a mil por hora. O técnico mostra o jogo. Na seleção brasileira eu pretendo a mesma sequência de trabalho que eu fiz no Palmeiras. A sorte é que não tem rebaixamento na Copa do Mundo. A praça é nossa. Nesta quinta, 15 para as 11 da noite no SBT. A CIDADE NO BRASIL